Um recurso utilizado há muito tempo, presente hoje na literatura, na música, no cinema e muito mais. Conheça comigo a sátira, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Rosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. O grande Quintiliano, um dos mestres da retórica romana, afirmou que a criação da sátira é obra dos latinos. Porém, na sua composição como gênero literário, há muitas influências vindas da Grécia. Em Atenas, a paródia era o recurso mais popular. Porém, houve uma sátira grega, conhecida como Sátira Minipeia. Chamada assim, graças ao seu provável criador, Menipo de Gadara. Era uma produção, normalmente, escrita em prosa, que se dedicava à crítica das atitudes mentais. Isso contribuiu bastante para a constituição da sátira, mas foi em Roma que o gênero satírico ganhou uma grande projeção. Lucilio é considerado pelos estudiosos como criador da sátira latina. Mas o pesquisador João Adolfo Hansen nos lembra também de outros nomes que ajudaram a consolidar o gênero, como Horácio, Pércio e Juvenal. E a história não para por aí. Na Idade Média, a sátira já era um gênero bem estabelecido. Na época, se destacaram as Cantigas de Escárnio e Maldizer, que fazem parte do trovadorismo português. E ainda teve muito mais, mas a pergunta que fica é, o que é sátira? As origens do termo sátira estão relacionadas com a expressão satura-lanx, a bandeja cheia de premícias. Seria uma bandeja contendo os primeiros frutos e grãos colhidos, que eram oferecidos a deusas Ceres. De onde vem, por sinal, a palavra cereal. A cerimônia consistia em oferecer a bandeja em gratidão à satisfação, ou estar saturado pela colheita. Em latim, satis e satur. Daí vem o termo sátira, ou como já foi chamada, satura. Então, o poeta, saturado de algo que viu na sociedade, tece a sua crítica. Apresentada de diferentes formas, como uma bandeja, repleta de diversos alimentos. Na antiguidade, esse tipo de composição se consolidou como um gênero da literatura, que procurava punir e ridicularizar através da crítica direta. Já hoje, é visto como qualquer representação estética e crítica daquilo que se considera errado. O principal objetivo da sátira é ridicularizar algo, com base em absurdos. Essa ridicularização pode se voltar para figuras públicas, costumes, ações e muito mais. Para isso, a sátira usa a ironia, o sarcasmo, o humor e outra gama de recursos. O intuito é expor uma atitude ruim e criticá-la, para causar reflexão. Só que existem atitudes ruins em diferentes contextos. Daí sugeri também os tipos de sátira. O primeiro tipo que vamos abordar aqui é a sátira filosófica. Este tipo de sátira se volta à crítica de uma corrente filosófica, como o grande poeta Lucílio, que escreveu sátiras contra o epicurismo. A ideia era fazer uma caricatura dos filósofos contrários e de suas teorias, sempre defendendo a moral tradicional romana, que vinha da sabedoria grega. Em seguida, temos a polêmica sátira religiosa. A crítica deste tipo de sátira se volta para a mitologia pagã, o absurdo das crenças e o fanatismo religioso. Atacava também os deuses da época, que possuíam defeitos humanos. A adoração das estátuas e os sacerdotes da época, que viviam das oferendas dos fiéis. Temos ainda a sátira social. Nessa categoria, o poeta retrata a sociedade, descrevendo as várias classes sociais em suas mudanças e vícios. Duas classes que se destacam são os patrícios e os plebeus. Os sátiros criticam, então, a decadência do antigo patriciado e a elevação repentina dos novos ricos, a nobreza do dinheiro. Por último, temos a sátira de costumes. Neste último tipo, é realizada a análise da conduta moral dos romanos, como a sátira escrita por Juvenal, em que expõe a sua crítica à imperatriz Messalina. Os homens também são criticados, são mostrados como seres que só amam o dinheiro e a beleza física das mulheres. São criticados também os costumes, como orgias gastronômicas, em que os romanos se empanturravam de comida e depois vomitavam tudo para voltar a comer novamente. Assustador, não é? Pois então, a sátira queria expor essas coisas para chocar quem lesse e assim despertar uma indignação. E aí, gostou de saber um pouco sobre a sátira? Bom, se você quer saber mais sobre o assunto, leia o nosso artigo lá no site do Caminho. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E lembre-se, você é capaz de fazer qualquer coisa. Acredite no seu potencial. Valeu, pessoal. Um grande abraço, hein? Valeu! E aí, gostou de saber mais sobre o assunto.